A McLaren não confia em Lando Norris e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nós vamos aqui pegar como base para esse vídeo, lembrando que eu sempre deixo as fontes na descrição para vocês e eu vou deixar aqui um vídeo da Giuliani Serazzoli, isso mesmo que você ouviu, para quem não sabe, jornalista que cobre a Fórmula 1 em loco, eu recomendo fortemente que você siga a Giuliani, seja aí no YouTube ou em outras redes, e ela postou um vídeo falando sobre o grande prêmio da Itália, falando sobre a McLaren, e tem um trechinho do vídeo dela ali no, que ela postou até no Instagram dela, que ela fala sobre a entrevista do André Stella pós-corrida e é sobre isso que nós vamos conversar, eu recomendo fortemente que você assista, porque aqui eu vou só resumir o que ela disse. Então é o seguinte, ela falou que na entrevista o André Stella foi logicamente bombardeado de perguntas sobre as ordens de equipe, sobre deixar o Norris como primeiro piloto e a imprensa britânica em peso querendo saber do porquê que o Norris ainda não é primeiro piloto na McLaren e tudo mais, aquela coisa toda que já era esperada. Só que o que chamou a atenção dela foram as respostas do André Stella sobre isso, porque ele ficava meio que evadindo das respostas, e aí ela foi juntando as peças naquilo que ele ia falando. E de forma muito resumida, mais uma vez digo, assista o vídeo da Juliana Serrazoli pra você compreender melhor o contexto. Basicamente, o que o André Stella estava falando é o seguinte, nós ainda não confiamos no Lando Norris pra ser o primeiro piloto, porque ele não tem entregado consistentemente o que a gente espera, e o Piastre é o cara que chega já com uma força muito grande, e provavelmente ele vai ser o chefe da equipe, o líder da equipe daqui a um tempo. Pegando esse breve resumo do que foi dito pela Juliana Serrazoli lá na conferência de imprensa do André Stella, e trazendo pra lógica que a gente já tem falado pra vocês aqui no canal, é o óbvio do óbvio que estamos acompanhando na própria Fórmula 1. Eu sei que alguns de vocês não gostam muito do Piastre, eu leio os comentários, né, vocês falam que não acham Piastre lá essas coisas. Eu discordo, eu acredito que o Piastre é sim um prodígio absurdo, e por ser esse prodígio absurdo, justifica-se os tapas que tiveram ali entre Alpine e McLaren pra ter o Oscar Piastre na equipe. E na uma temporada e meia que ele está na Fórmula 1, tem demonstrado uma evolução muito grande e tá andando junto de um Norris, que é um cara experiente já na categoria, por mais que seja jovem, e que também tem um status de uma grande promessa. Ele não é um prodígio, mas é uma grande promessa. O Norris não é um piloto ruim, pelo contrário, é um cara muito bom, é tipo um Russell, tipo um Leclerc, é muito bom, tem um potencial enorme nesses caras. Só que o Piastre é diferente. Ele passa uma ideia, ele passa uma imagem de ser muito mais material de campeão do que o Lando Norris. E o André Stella meio que confirmou isso nessa entrevista pós-corrida. Ele meio que confirmou que a McLaren enxerga no Piastre o cara que vai liderar, que não se abala fácil, porque o Norris, desde que o Piastre chegou, ele tem passado uma imagem de que tá sentindo um pouquinho a pressão. Tanto é que tem uma entrevista dele do ano passado, falando, que eu até coloquei aqui pra vocês, eu trouxe pra vocês em vídeo, lá do Racing News, inclusive, do Norris falando, é, o Piastre tá me dando uma canseira maior do que eu já tive até o momento. Que se eu não abrir o olho, ele vai sim me engolir. Isso o Norris falando na época. Então o Norris já passa aquela sensação de tá num momento meio Ricardo com o Verstappen, de, olha, esse cara, se eu não abrir o olho, ele vai dominar a equipe. Ou então, de um Vettel com o Leclerc, se eu não abrir o olho, esse cara vai dominar a equipe. É meio isso que está acontecendo ali na McLaren. Então o Piastre, passando essa visão pra McLaren e o André Stella, confirmando que o Piastre tá incomodando o Norris, e o Norris ainda não tem a consistência que eles esperam, nós vemos o porquê da McLaren ainda não ter definido um primeiro piloto. Porque talvez, na cabeça da McLaren, seja justamente o seguinte, se a gente definir o primeiro piloto sendo o Norris, possivelmente o Piastre não vai render aquilo que a gente quer que ele esteja rendendo. E a Juliane Serazzoli comenta isso no vídeo dela. Por quê? Se não me engano, foi ela mesma que fez essa pergunta pro André Stella, falando sobre a questão do primeiro piloto, segundo piloto, e ele responde não. O primeiro piloto na Ferrari antigamente, que é o exemplo citado ali na hora, na Ferrari antigamente, lá do Schumacher e tudo mais, ele era um primeiro piloto porque na pista ele definia ser o primeiro piloto. Ele era claramente o primeiro piloto. Ou seja, o André Stella sem querer acabou dando uma resposta de, olha, na pista o Norris ainda não é o primeiro piloto. Ele ainda não se impõe em relação ao Piastre. E depois tem todo o elogio dele ao Piastre e tal, sobre a situação. Então, essa entrevista do André Stella revela pra gente aquele óbvio que já estamos comentando há um bom tempo, que a McLaren não confia no Lando Norris pra ser esse líder nato da equipe. O Norris era o líder quando o Ricardo tava lá, porque ele claramente tava performando melhor do que o Ricardo, só que a partir do momento em que a McLaren se dispõe a apostar no Piastre, e o Piastre corresponde na pista com uma evolução muito rápida, demonstrando o porquê de, na base, ele ter destruído e de porquê ser um prodígio, aí a própria equipe já tá falando, peraí, esse cara é diferente. Esse cara vai bater o Norris daqui a pouco. Não vai demorar muito pra ele chegar no nível do Norris. Se eu for traçar um paralelo aqui, porcamente, com vocês, é isso que a Mercedes tá esperando do Antonelli. Ela espera que o Antonelli seja esse cara que vai bater de frente com o Russell, que é uma grande promessa, só que o Antonelli chega com o status de prodígio, que o Antonelli, inclusive, na base, tá tendo uma performance muito parecida com o Piastre, vindo de resultados muito expressivos na base, e fazendo testes muito fortes com o carro de Fórmula 1. E aí tem um pessoal que fica com aquele, não, ele não é isso tudo e tal, só que a Mercedes tá enxergando no Antonelli o que a McLaren, o que a Alpine, na época, via no Piastre, o que a Red Bull enxergou no Verstappen, que aí foi a Red Bull e a Mercedes, né, só que a Red Bull acabou dando uma proposta mais vantajosa pro Verstappen. Então o Piastre é esse diamante sendo lapidado que pode sobrepor a grande promessa Norris, que até ontem o Norris era o queridinho. Agora o Piastre tá passando a tomar esse lugar, o Piastre tá começando a tomar esse posto do Lando Norris, e o público já tá enxergando, pelo que eu tô vendo em alguns comentários aqui, que o Piastre tá, aos poucos, comendo ali pelas beiradas e chegando a incomodar o Norris e a ser um piloto que você pode confiar mais que o Norris. E nessa corrida agora, o Norris nem fez uma largada ruim, não. Você vê ali que tem o vácuo normal de Monza, o Norris se mantém à frente no início, isso é normal. Só que mais uma vez ele perdeu a primeira posição logo na primeira volta. O Piastre dá um passão nele, que como já disse em outros dois vídeos aqui no canal, chega a ser desmoralizante, porque ele ultrapassa num ponto apertado, num ponto em que foi muito arriscado, numa situação sem DRS, ele faz uma ultrapassagem se impondo ao Lando Norris. Não é uma ultrapassagem de DRS em que você não tem como defender, e que o cara só botou de lado e vai embora, qualquer um faz aquilo. Ele se impõe em frente ao Lando Norris e permanece à frente no decorrer da corrida, chegando, inclusive, à frente, roubando esses pontos do Lando Norris, que no campeonato de pilotos podem fazer falta, e como citei também em outro vídeo, já são pelo menos 10 pontos que o Piastre roubou do Lando Norris nas últimas provas. Então eu volto a fazer a mesma pergunta que fiz também em outra ocasião aqui no canal. Será que o maior vilão do Norris não vai ser justamente o seu companheiro de equipe? Não vai ser justamente o Oscar Piastre? Será que o Piastre é que vai roubar mais pontos do Norris nesse campeonato? Ou será que a McLaren, em algum momento, vai falar não, peraí, a gente tem chance grande de ganhar esse campeonato de pilotos, porque o de construtores já está praticamente liquidado, mas a gente tem grande chance de ganhar o de pilotos, e precisamos então dar o favorecimento ao Lando Norris. Será que a McLaren vai fazer isso? Porque aí você pode estar colocando em xeque a possibilidade de conquistar mais pontos ainda com o Oscar Piastre. Então fica esse dilema. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e entrar nos nossos parceiros. Tem a Paddock BR com as camisetas, 100% algodão e não encolhem, você tem a possibilidade aí com o cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, link na descrição. E tem também a Instant Gaming com os melhores jogos, gift cards, grandes promoções, lançamentos, lá na Instant Gaming, o link também está na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!